Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no meu canal Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje a aula são 10 dicas, 10 dicas fantásticas para você se tornar aí uma reflexoterapeuta, um reflexologista, né? De total confiança. Quero que você se apodere da confiança, se apodere, se sinta mais seguro, se sinta mais segura na hora de você atender o seu cliente ou a sua cliente no seu espaço terapêutico. Então fica aí, vou te dar aí, vou juntar as duas mãos, 10 dicas, 10 dicas. Então prepara o papel, prepara a caneta, enfim, para você poder anotar e aprender bastante nessa aula que eu vou prometer fazer uma aula bem rápida para você, legal? E já aproveita aqui abaixo, já vai deixando aqui um comentário se você se sente insegura, né? Se você se sente inseguro, o que te faz deixar tanto assim inseguro ou insegura, beleza? E comente aqui, depois também comenta se você gostou da aula, né? Para a gente poder avançar cada vez mais. Então primeira, primeira coisa para você se sentir mais segura. Se divulgar, se mostrar nas redes sociais. Se mostre nas redes sociais. Vou pedir para a minha equipe colocar aqui, ó. Coloque um logo do Instagram de um lado, coloque o logo do Facebook de outro, Coloque o logo do YouTube do outro, coloque o logo do YouTube aqui, coloque um logo do TikTok do outro lado aqui, enfim. Existem muitas redes sociais. Vou pedir para a minha equipe ficar colocando aqui as marquinhas, né? Os logos das redes sociais. Oxa, nossa, nessa rede social eu não tenho conta ainda. Vai lá, faz uma conta na rede social. E as redes sociais você pode trabalhar todas de forma gratuita. Então você se publica no Instagram, se publica no Facebook, ali na fanpage no Facebook, no seu perfil pessoal também. Enfim, YouTube, se você gosta de produzir vídeo. Tem o TikTok agora, né? TikTok que está aí. Dá para você produzir muitos conteúdos. Eu tenho meus conteúdos no TikTok em todas as redes sociais. E detalhe, aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, você vai ver que tem todas essas redes sociais. Eu tenho a minha conta lá. Se você quiser me seguir, ter mais conteúdos nessas redes sociais, aqui abaixo, abaixo do vídeo aqui tem. Mas por enquanto, fique aqui, fique aqui, que eu vou te passar aí dez dicas, dez dicas para você se sentir mais seguro, para você se sentir mais segura na hora de você começar a atender os seus clientes. Beleza? Então a primeira, eu já dei a primeira. Porque a primeira é você realmente participar, ser mais ativo, ser mais proativo, ser mais proativa nas redes sociais. Com isso, você publicando, as pessoas vão deixar o joinha lá, vão comentar, vão começar a te perguntar que rede social barato da rede social é isso. Você publica na rede social, dá uma dica lá sobre reflexologia, faz um convite para te conhecer, para te participar, coisa e tal, coloca uma foto você trabalhando, você se desenvolvendo, e aí as pessoas vão começar a te perguntar. E aí você vai se aprimorando cada vez mais. Legal? Então redes sociais é indispensável, né? Para as pessoas saberem que a gente existe e a gente precisa se publicar. Existe o velho ditado, né? A propaganda é a alma do negócio. Então a minha propaganda toda eu uso muito as redes sociais. Legal? Segunda dica para vocês, conversar mais com seus clientes. Conversar mais. Como assim, professor? Lógico, você precisa extrair informações do seu cliente, porque as informações do seu cliente vai passar pela sua mente, e na sua mente está todo o curso que você está fazendo com a gente, o curso que você já fez, ou o curso que está em andamento, falar, ah, o professor falou tal coisa. Quando o cliente falar sobre tal isso, sobre essa dor, ou outra dor, outra dor, o professor já deu a dica tal. Ah, legal. Então conversar. Conversar é um papo solto, um papo leve, um papo gostoso. Ó, terapia não pode ser inquisição. Como assim, professor? Você não pode ficar com aquelas perguntas maçantes, aquelas perguntas chatas, aquelas coisas que, ah, ninguém aguenta. Então a terapia vai por mim. Quer aprender? Quer lotar sua agenda? Faz assim. A terapia tem que ser um bate-papo. E no bate-papo, na conversa, você vai fazendo perguntinhas estratégicas e extraindo a informação que você quer em forma de bate-papo. É aquilo que eu chamo de pá daqui, pá de lá, tá? Então você faz o pá daqui, pá de lá, vai conversando com o seu cliente e extraindo as informações. Legal? Ó, já dei duas dicas para vocês. Terceira dica. Lembrando, são dez dicas para vocês. Terceira dica. O que eu anotei aqui, ó? Fazer a avaliação final. Então, para você se sentir mais seguro, para você se sentir mais segura naquilo que você está fazendo, nada melhor do que você receber o feedback do seu cliente. Você fez o atendimento. Para você se sentir mais seguro para um próximo atendimento, um atendimento mais complexo, alguém que está com depressão, ou está com fibromialgia, ou está com enxaqueca de 20 anos e te procurou e você vai atender, melhor coisa também, uma das, né? Uma das é você fazer a avaliação. Terminou esse atendimento aqui? Faça a avaliação. Qual que é a avaliação? Faça quatro perguntinhas para o seu cliente. Primeira pergunta, cliente, você gostou da terapia? Eu sei que o cliente vai falar que gostou. E você também sabe que o cliente vai falar que gostou. Mas é importante você criar esse hábito de fazer essas perguntas. Você gostou da terapia e tal? Ah, gostei. Ah, anota o que ele fala. Legal. Aí o cliente, esse cliente em específico que você atendeu, vamos dizer que ele veio com dor de cabeça. Ah, ele veio com dor de cabeça. Anotei na minha ficha terapêutica com dor de cabeça. Terminei a terapia e aí você vai perguntar. A dor de cabeça que você veio, ela melhorou? Ah, nossa, a minha dor de cabeça melhorou. Que legal, bacana. Anota, melhorou. Então, aí você vai perguntar para o seu cliente. Cliente, de 1 a 10, quanto que a dor de cabeça sua melhorou? Ah, acho que melhorou 7, 8, 9 ou 10. Tem cliente que fala que melhorou 10. Então você anota. Ou melhorou 8, melhorou 9. Ou seja, 90%. Nossa, que legal, que bacana. Você pode até perguntar para o seu cliente. Cliente, é bom este nível de melhora? Às vezes eu pergunto isso. Depende do cliente, eu pergunto. Este nível de melhora do alívio da dor, você consegue normalmente no seu dia a dia, com as outras coisas que você vem fazendo? Ah, é difícil. Eu só tenho esse nível de dor assim quando eu faço tal coisa, ou tenho que tomar uma medicação, mas logo que o efeito da medicação passa, a dor de cabeça volta. Você fala, ah, então, como a gente manipulou a energia do seu corpo, a tendência é da dor de cabeça não voltar nos patamares que estavam antes. Por quê? Porque a gente trabalhou na fonte da dor. Ah, o cliente vai ficar super legal. Bacana, né? Com isso, eu te dei aí a terceira dica. Quarta dica. Enquanto você vai anotando aí, dá um breakzinho aí. Você já se inscreveu no nosso canal? Está inscrito? Ah, beleza. Não está inscrito? Ah, equipe, coloca aqui o logozinho aqui para o pessoal se inscrever. Para facilitar aí. Se inscreve no canal, clique nas notificações para você receber todos os vídeos que a gente vem produzindo aqui no canal. Beleza? Maravilha. Então vamos agora para a quarta dica. Esta dica, vou falar assim, você precisa dar ouvidos, dar ouvidos a quem ama você, a quem realmente gosta de você. Como assim, professor? Ora, se você está buscando segurança, se você quer segurança para atender os seus clientes, procure informação, procure um, se você for ouvir um conselho de alguém, de alguém que realmente goste de você. e não pessoas que vivem aí só criticando. Pessoas que criticam demais, normalmente não estão muito afim de te ajudar, não. Legal? Ah, mas se você tem aquele amigo ou aquela amiga que ora falar, legal o que você fez. E tem amigo que fala, ó, legal, o que você está fazendo não é legal. Entendeu? Então o amigo que é amigo, para aquilo que é bom, ele fala que é bom. Para aquilo que não é bom, ele fala, ó, isso aqui não é bom. Porque o amigo é assim. Amigo não fica dando tapinha nas costas. Então essa pessoa que te ama, ela vai te dizer se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Beleza? Quinta dica para vocês. Vamos chegar no meio das dez dicas. Comece praticando em casa, em casa, dando a massagem, fazendo a massagem nos parentes, nos amigos, nos vizinhos. Por quê? Porque quando você está fazendo o seu curso, você que já fez, está fazendo o curso, está empolgado, melhor campo de batalha, melhor local de você começar a aplicar as técnicas, é em casa. Você se é casado, faça no esposo. Se você é casado, faça na esposa. Se você é casado, enfim, faça no seu parceiro que você, nos seus filhos, na mãe, no pai que mora com você, de repente no irmão, né? Enfim, às vezes é uma família grande, tem muita gente na casa, fala, nossa, tem um laboratório gigantesco. Só que na minha casa, se eu for fazer massagem em todo mundo, já vou pegar muita experiência. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é diferente uma da outra. Legal. E aí depois também você pode dar cortesias aí para os seus amigos. Ah, já em casa, já estou, o pessoal em casa já está legal, realmente o pessoal de casa melhorou, estão falando bem, estão realmente gostando. Ah, e você começa a oferecer para os seus amigos, para as suas amigas. Oh, estou fazendo um curso legal, bacana, tal, e eu queria fazer cortesia para você, fazer amassar nos seus pés, para eu treinar, enfim. Aí você vai lá e faz, dá cortesia, uma cortesia. E é para os vizinhos também. À medida que esse feedback, aquelas informações que eu já passei nas informações acima, de você fazer avaliação em todo mundo, nossa, está todo mundo gostando, está todo mundo se aliviando da dor. Eu sei que você vai sentir o seu ego inflado, é gostoso a gente se sentir valorizado, se sentir valorizada. E isso faz o quê? A nossa confiança em nós mesmos, a nossa segurança, aumenta a sua segurança, a minha segurança está lá no alto. A minha segurança para o atendimento está sempre lá no alto. Por quê? Porque eu venho trabalhando, eu estou no meu campo de batalha, eu atendo clientes todos os dias, e todos os dias eu tenho o feedback positivo dos clientes. Então, eu tenho plena confiança daquilo que eu faço e dos resultados que eu posso entregar. Então, dando esses primeiros atendimentos em casa, nos amigos, é essencial. Sexta dica, criar campanhas comemorativas. Lembra que lá no comecinho eu falei das redes sociais? Falei, né? Você fazer, fazer, fazer. A gente está aí, o ano inteiro tem campanha, o ano inteiro tem datas comemorativas. Tem a dia da mãe, dia do pai, dia das crianças, dia do avô, dia da avó, dia da mulher, dia do homem, dia daqui, dia dali, aniversário da sua cidade, aniversário do seu espaço terapêutico, ou aniversário seu também. Todo mundo gosta, quando a gente coloca lá, oh, estou fazendo aniversário hoje, quem vai me dar parabéns? Todos os nossos contatos mandam parabéns para a gente. É assim? E se você, quando for no seu aniversário, falar, olha, como eu estou muito feliz, estou muito contente, eu vou dar um presente para vocês. Hoje é eu que vou dar presente. O presente que eu vou dar é uma cortesia, uma massagem para vocês virem aqui no meu espaço terapêutico e passar um dia feliz. Porque você vindo no meu espaço terapêutico, eu fico feliz. É o meu presente. Eu recebo um presente quando você vem no meu espaço terapêutico. Porque eu amo o que eu faço. Ah, sua agenda vai, vai, vai que vai lotar. Então, datas comemorativas, seja criativo, seja criativa, use as redes sociais a seu favor. Sétima dica, dica de ouro, de ouro, de ouro. Ah, essa dica é fantástica. Para você, além de fazer cortesias nas pessoas normais, tal, tal, você fazer trabalho voluntariado. Como assim, professor? Procure uma casa de caridade que você se afeiçoa, que você gosta, ou a igreja que você frequenta, o templo religioso que você frequenta, e vai lá, fala com o dirigente. Olha, eu tenho um trabalho assim, eu trabalho na área da reflexologia. A reflexologia ajuda muito as pessoas a aliviar dores gerais pelo corpo e dores emocionais também. Então, como muitas pessoas estão com dores e também com depressão, ansiedade, pânico, aquela coisa toda, eu gostaria de ajudar essas pessoas dentro das ações sociais. Peguem esse gancho aqui, escrevam aí, dentro das ações sociais que aqui a igreja, que aqui o templo, que aqui a instituição trabalha, voltado para o outro, eu gostaria de me colocar à disposição para fazer trabalho de voluntariado aqui dentro. Ah, é? Você quer fazer voluntariado aqui? Pode vir para cá, vamos falar para você, pode vir para cá. Quando você pode vir? Já, ó, a gente atende aqui na instituição 100 pessoas, você já tem pelo menos 100 pessoas para atender. Normalmente, as instituições trabalham com muito mais que 100 pessoas, muito mais. Ou seja, nossa, quanta gente para eu atender. Então, você vai fazer o voluntariado, vai ajudar pessoas, imagina, você ter aí 100 pessoas, 100 treinamentos, 100 vezes que você vai treinar, 100 vezes que você vai ter a sua confiança, a sua segurança lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eu vou pedir para a minha equipe aqui, coloca a palavra segurança aqui, subindo segurança, subindo confiança, subindo confiança, subindo segurança no trabalho, isso aí, equipe, coloca lá, subindo, subindo, a sua confiança, subindo, sua confiança, sua segurança, sabe, a sua automotivação, sabe, tudo aquilo que é bom, você se energizando, se imantando dessa energia, beleza? Legal, vamos seguir em frente que tem mais três dicas aí, aqui. A oitava dica, coloquei aqui, dê sempre cortesias, elas nutrem sua clientela. Eu já falei algumas vezes para vocês aqui, falei no anterior aqui do voluntariado, voluntariado é uma coisa, cortesia é outra. Voluntariado você vai lá querendo mesmo ajudar a instituição. Obviamente que o seu nome vai estar sendo ventilado entre as pessoas e que obviamente através do voluntariado você também vai captar clientes, tá? Mas a intenção do voluntariado é você se expor, mas de uma forma mais leve, sem aquele interesse comercial. Mas quando você faz cortesias, ela tem todo interesse comercial na questão. Então, a dica dê sempre cortesias, coloquei assim, elas nutrem a sua clientela, elas nutrem. Cortesia é a sua propaganda, é a sua propaganda mais barata e a sua propaganda mais eficaz é a cortesia. Em tese, você não gasta nada fazendo cortesia, você vai disponibilizar o seu tempo, o seu tempo e disponibilizar o seu tempo com um possível cliente é um custo ínfimo de pequeno que é, pequenininho demais, pequenininho demais. Então, e a cortesia, ela nutre a sua clientela. Vou dar uma dica extra para vocês. tem um número, um número de 20, anota aí, número 20, sabe? Número 20. O que é o número 20, professor? É um número ideal de clientes pagantes. Como assim, professor? Não entendi. Vou pedir para vocês aqui, 20 clientes. Escreve aqui abaixo na descrição. Quero ter 20 clientes. Vou ver aqui depois você aqui nos comentários quem vai escrever. Quero 20 clientes pagantes. escreve aqui na descrição do vídeo. Por quê? Eu já estive fazendo as minhas contas bem lá atrás, bem lá atrás, bem lá atrás. Eu pensei assim, poxa, quantos clientes eu preciso pagantes para manter o status que eu quero, para manter o ganho que eu quero mensalmente. Então, lá atrás eu fiz uma conta, fiz uma conta, depois um outro dia eu mostro essa conta para vocês, para a gente poder ficar aqui focado no nosso tema. Então, um número ideal, um número, porque é uma questão matemática, senão a gente vai perder, não é perder, mas a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. É 20 clientes. Nossa, eu estou com 15 clientes pagantes. Vai lá na sua agenda, tem a Maria, a Joana, o Pedro, o João, o Benedito, a Sofia, a Lúcia, a Bernadette, nossa, já estou com 15 clientes pagantes que vem toda semana. então dá para você colocar mais 5 clientes. Por quê? Porque com 20 clientes você trabalha sem correria, com uma certa folga e já tem um ganho legal. Já tem um ganho legal. Por quê? Porque lá, vamos lá, só um pouquinho da teoria. 20 clientes você vai trabalhar uma vez por semana cada cliente. Uma vez por semana cada cliente. se você trabalha uma vez por semana cada cliente, o mês tem 4 semanas. Ok? O mês tem 4 semanas. E se você tem 20 clientes pagantes, então 20 vezes 4 dá 80. Ou seja, ao longo de um mês, é uma conta redonda, sabe? Dá para colocar mais valor ainda. Ao longo de um mês você vai fazer 80 atendimentos. Entendeu? Ao longo de um mês você vai aplicar 80 reflexologias. Vai repetir em algumas pessoas vai ficar ali naquela oscilação. E como eu recomendo vocês a cobrarem 50 reais de cada cliente para você que está iniciando, se você faz 50 vezes 80 então 5 vezes 8 é 40, né? Matemática. 5 vezes 8 é 40. Sobrou mais dois zeros? 0, 0 vai dar aí 4 mil reais. E aí? Eu acho que é legal, né? 4 mil reais por mês. Nossa, que conta interessante. Depois um outro dia eu vou colocar aqui no Flip Sharp e colocar essa matemática para vocês entenderem. Então você vai aí. Nossa, a clientela começou a baixar. Lembra que eu falei para você que a cortesia ela nutre a sua clientela? Ah, cheguei a 20 clientes. De repente se você para de dar cortesias de repente os clientes já melhoram já vão passar pelo ciclo das 3, 4 sessões uma vez por semana e aí o cliente melhorou é natural não se assustem o cliente melhorou normalmente ele para de vir tá? Normalmente ele para de vir mas na cabeça dele fica lá se eu precisar eu vou procurar o Roberto ou vou procurar você que está atendendo o seu cliente é assim que acontece ah, tá então sempre mas esse cliente ele é um cartão de visita ambulante seu mas aí se você começar a perceber nossa clientela começou saiu a Júlia saiu a Bernadette saiu o Pedro nossa já estou atendendo na média aqui 17 pessoas no mês tem 17 clientes que rotativamente vem toda semana opa eu preciso nutrir a minha clientela nutrir a minha agenda com mais 3 clientes pagantes então o que você faz dá uma corrida na agenda na folhinha aí lembra datas comemorativas que eu já dei pra você vai lá ah, tem uma data comemorativa daqui uma semana prepara lá usa a criatividade prepara alguma coisa cria uma campanha e coloca nas redes sociais assim você vai nutrir de novas cortesias e você vai colocar mais clientes normalmente quando a gente cria uma campanha de cortesias pelo menos uns 10 clientes pagantes a gente acaba captando ah, uma campanha bem feita anote aí não se iluda também mas anote uma campanha bem feita de cortesias durante um certo período ela acaba daqueles sei lá daquelas 40, 50 pessoas que você possa estar atendendo na cortesia pelo menos umas 10 pessoas vão se tornar efetivo clientes seus fala nossa eu tinha 17 clientes 17 mais 10 já foi pra 27 nossa o professor falou que é 20 nada errado você trabalhar com 27 clientes mas vai dar uma certa correria no seu dia a dia por isso que eu falei a cortesia ela nutre a sua clientela nossa já estou com 27 clientes pagantes já estou na correria tira as cortesias tira para de dar cortesia parou você entendeu você entendeu você está aqui comigo você entendeu vamos para mais uma dica que é a nona dica ficar mais próximo do professor ficar mais próximo de mim eu sou o seu professor é eu que posso te ensinar é eu que posso te ajudar você está aqui no nosso método SPO simples, prático e objetivo então vou até pedir para minha equipe equipe coloca aqui para o pessoal não esquecer método SPO simples prático e objetivo isso aí a equipe colocou aqui para vocês método SPO simples prático e objetivo então é eu dentro da minha simplicidade que eu vou trazer para vocês talvez coisas complexas está vendo aqui tem os cinco elementos até deixei aqui de propósito para vocês uma das anotações que nós fizemos nossa professor mas os cinco elementos parecia que era difícil ou se você está chegando agora professor os cinco elementos me parece doideira é para mim no começo também parecia doideira difícil os cinco elementos mas eu fui olhando para ele fui vendo o tamanho do valor que ele tem o quanto ele pode me entregar eu falei ah eu tenho que aprender aí eu fui entendi a importância hoje eu tenho os cinco elementos com muita facilidade e você também vai ter essa facilidade e você só vai ter todas essas facilidades se você ficar mais próximo de mim como que é ficar mais próximo de mim se quiser vir aqui para Sorocaba e fazer uma visita vou ficar contente mas ficar mais próximo de mim o que que é mandar suas perguntas lá na comunidade no grupo que você está participando seu grupo está ativo ainda né você que é aluno você que é aluna mas a comunidade é imprescindível imprescindível que você participe então aproveitando já falando da comunidade eu vou dar para vocês aí ó o último a última a última dica para você se sentir mais segura para você se sentir mais seguro naquilo que você está fazendo é o que participar mais a comunidade a comunidade do Facebook está aí exclusiva tá ela é exclusiva para você que já é nosso aluno se você está aqui assistindo esse vídeo e se porventura você ainda não for o nosso aluno para você participar da comunidade no Facebook ela é exclusiva fechada as sete chaves exclusiva para todos os nossos alunos para todas as nossas alunas é lá onde o aluno tem um contato direto comigo manda lá mensagem a gente responde conversa o interessante na comunidade é que você que está na comunidade quem não está na comunidade não pode fazer mas para você que está na comunidade é você colocar uma dúvida sua lá dentro e os outros alunos mais antigos os outros alunos mais experientes eles vão te ajudar também porque é o nome comunidade não é um grupo não é simplesmente um grupo no Facebook é uma comunidade e eu entendo que comunidade todos que estão ali todos e todas devem participar ativamente viu uma pergunta lá de um colega de uma aluna tem alunos do Brasil inteiro alguns alunos de fora do país também viu a pergunta lá se você sabe responder responda ah mas fez a pergunta para o professor negativo vai lá responda perguntou sobre tal coisa poxa eu já estou aqui no curso do professor há um ano ou menos de um ano não importa quanto tempo você está poxa mas eu já sei essa resposta eu já sei até o que o professor vai falar né tanto que ele fala tal 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 e pelo que eu já aprendi ele vai falar isso então você responde ajuda a sua colega por quê? porque se eu Roberto estou o dia inteiro atendendo clientes aqui no meu espaço terapêutico eu não estou o tempo todo disponível no celular para atender certo que eu todo dia duas, três vezes por dia eu abro a comunidade vejo lá respondo participo das conversas então se você está na comunidade seja participa legal? então a dica nove foi ficar mais próximo do professor de mim de mim quando eu falo de mim né só do professor ficar mais próximo da nossa equipe tem eu tem a Vilma tem o João Paulo né que a gente que está na frente para responder as perguntas e atrás de tudo ainda também tem mais pessoas envolvidas em todo o trabalho mas quem vai responder para vocês na dúvida de alguma questão da equipe ou é eu ou o João Paulo ou a minha esposa Vilma que ela também trabalha junto conosco então foram essas as dez dicas para você se sentir seguro vou pedir para a equipe de novo equipe coloca umas palavrinhas bacana aqui seguro segurança feliz para cima sabe para cima para cima para cima e assim você vai por consequência angariar o din 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 né a gente trabalha porque ama fazer o que a gente faz mas a gente também está muito interessado no din din né din din é bom e quando a gente ganha com responsabilidade sabendo fazer quando o cliente paga feliz porque teve a melhora tem um tem um tem um tem um que a mais o dinheiro ele tem um um valor a mais né quando a gente recebe por algo que eu pude realmente ajudar alguém deixar alguém mais feliz mais leve mais solto mais tudo legal então esta é a sua dica de hoje dez dicas imperdíveis para você e aproveitar ó já se inscreveu no canal se inscreva no canal tem a teclinha aqui de se inscrever se inscreva no canal clica no sininho e participe de tudo aquilo e aproveite ao máximo tudo que nós temos aqui no nosso canal no youtube ok se você não compartilhou este vídeo compartilhe com um amigo seu compartilhe com uma amiga sua nos seus grupos no whatsapp nos seus grupos também de facebook enfim compartilha e a gente se vê numa próxima live até mais tchau tchau tchau